Começa amanhã o recesso parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná. E antes das férias, os deputados votaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto que tramitou integralmente nas três sessões plenárias define como metas fiscais para o próximo ano uma receita corrente líquida de R$ 64 bilhões, despesas totais de R$ 63 bilhões e um resultado primário de R$ 5 bilhões. Eu acho que foi um semestre bastante produtivo, claro que também há que se ressaltar aqui o problema que tivemos com a invasão da Assembleia. Nenhuma votação também era bastante duvidosa porque havia, por parte da oposição, de movimentos sindicais, posições contrárias, radicais. Mas, mais uma vez, acho que o Poder Legislativo, nesses seis meses, evoluiu muito e contribuiu muito para com o nosso Estado. A proposta passou pela Comissão de Orçamento da Assembleia, onde 160 das 175 emendas parlamentares foram acatadas total ou parcialmente e chegou ao plenário na forma de um substitutivo geral. Eu não gosto desse tipo de pressa aqui na Assembleia. O nosso trabalho aqui é fiscalizar e debater. Não tem por que passar certos assuntos em regime de urgência nesse atropelo todo. Sei que a gente possa analisar com cuidado e com carinho os interesses do Paraná. Outras quatro proposições estiveram na pauta nesta segunda-feira. Entre elas, o projeto de lei determinando que eventos esportivos, religiosos, artísticos ou culturais com capacidade de público superior a 5 mil pessoas, ficam obrigados a divulgar alertas sobre o crime de injúria racial. Ainda em pauta, foi votado o projeto de lei de autoria da Comissão Executiva da Assembleia, que concede aos integrantes do quadro de servidores efetivos e comissionados, bem como aos inativos e pensionistas do órgão, a revisão geral anual no percentual de 3,69% a partir de 1º de maio deste ano. Além das reuniões, das comissões e grupos temáticos, a semana ainda vai contar com audiências públicas, lançamento literário e homenagens. E agora com o dia do feminicídio, de combate ao feminicídio chegando, dia 22 próximo, a bancada está unida à Secretaria da Mulher na caminhada contra o feminicídio aqui no estado do Paraná, que será realizada ao meio-dia em vários municípios aqui do nosso estado. Acho que é muito relevante que a gente esteja realmente assim, presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e mostrando para vocês o que acontece por lá. O que é relevante para uns pode não ser relevante para outros, mas o papel da imprensa é estar lá e divulgar a atuação parlamentar. Agora eles vão aí para um recesso e na sequência a Band vai estar lá de olho no que fazem os deputados. E agora eles vão aí para os deputados.